O que é que eu e você podemos aprender com o Elon Musk, o homem mais rico do mundo? Eu estava assistindo um podcast que ele fez com uma moça lá nos Estados Unidos, eu acredito, e um legal, um parêntese aqui, é que existem muitas versões no YouTube de gravações de podcasts gringos, americanos, de outros países também, com pessoas de grande relevância mundial, que são legendados no YouTube. Então mesmo que você não tenha um bom domínio da língua inglesa ou de outros idiomas, você pode assistir e ter informações, ter acesso a insights bem legais dessas pessoas. Aliás, fala para mim se você costuma acompanhar algum podcast americano, inglês, japonês, de qualquer outro país aí, fala aí para a gente nos comentários, para a gente compartilhar um pouco, tá? Então eu estava vendo esse podcast dele, do Elon Musk que estava sendo entrevistado, e o legal é que a moça perguntou para ele, né? O que é que você acha que é uma característica fundamental, importantíssima para aquela pessoa que quer empreender? E a resposta que ele deu, eu acredito que se aplica muito na sua vida também de concurseiro, você que quer passar num concurso, num concurso militar ou em qualquer outra coisa da sua vida. E a resposta dele foi a seguinte, ele falou que, eu acho muito legal do Elon Musk, que ele sempre pensa muito antes de responder, sempre que fazem uma pergunta para ele, é muito normal ele passar alguns segundos esperando para responder, pensando, é muito normal ele gaguejar, ele pensar antes de falar. Eu acho muito legal isso dele, né? Você percebe que ele não é um cara que tem um discurso pronto para as respostas. Não, ele realmente, aparentemente, ele traz ali um conhecimento do coração dele, né? Da experiência dele, nas respostas dele. E aí ele falou o seguinte, ele falou que a primeira característica na visão dele, que o empreendedor tem que ter, é a resistência à dor. E eu imagino que quando ele está falando resistência à dor, ele não está falando de resistência à dor física, né? Você sentir dor no seu corpo. Mas sim, a dor de você passar por turbulências muito grandes no período, principalmente no período de crescimento inicial ali da sua empresa. Então, isso, na minha visão, é muito importante para você também, concurseiro. Porque isso vai muito de encontro aquilo que a gente sempre fala, de plantar antes de colher. A plantação, ela é dura. Então, você, cara, você aí que está estudando para um concurso, você tem que ter essa resistência à dor. Você tem que ter essa resistência à solidão. Você tem que ter essa resistência à ansiedade. Você tem que ter essa resistência à instabilidade que você vai passar. A falta de apoio, que muitas vezes você não vai ter. Você gostaria de ter e você não vai ter. Você tem que criar essa casca grossa, essa casca dura, para poder ultrapassar esse momento difícil da sua vida, cara. E aí, eu achei muito legal o Elon Musk falar isso. E na hora eu pensei, cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Porque é muito real, é muito real. Eu tenho certeza que se você está estudando nesse momento, aliás, fala para mim nos comentários se não é verdade. Se você está estudando nesse momento, muito provavelmente você não está no momento da sua vida ideal. Você não está no momento da sua vida que você gostaria de estar. Certamente você está ansioso pensando no seu futuro. Afinal de contas, você está investindo tempo, você está investindo energia, você está investindo dinheiro, recursos. A sua família está investindo em você, para que você, lá na frente, possa colher esses frutos. Então, certamente você convive com essa ansiedade, você tem que ter essa resistência à dor. Por quê? Por vezes, cara, você vai ter que passar meses, anos, nessa rotina que você está tendo aí agora. Que é uma rotina desgastante. A vida do concurseiro é uma merda. Eu sei disso. A vida do concurseiro é uma merda. Se você assistiu, por exemplo, as diversas entrevistas e lives que eu já fiz com o Capitão Cacau, por exemplo, nosso companheiro aqui, nosso mentor no Elite 1000, cara, o cara passou no concurso da SpaceX na quarta tentativa. Então, imagina, o cara realmente teve que desenvolver uma casca grossa, uma mentalidade diferenciada para resistir a toda essa dor que ele passou nesses quatro anos. Então, resistência à dor. Você tem que ter essa resistência. E isso vai se aplicar na sua vida como militar também, cara. Quando você for fazer um curso operacional, até na rotina do dia a dia mesmo, de um batalhão, quando você for para uma missão, cara, você vai ter que ter essa resistência à dor. Na vida você tem que ter essa resistência à dor. Se você é alguém que quer crescer na vida, que quer construir coisas legais, que tem boas perspectivas na sua vida, você precisa entender que você precisa ter essa resistência à dor. Que o Elon Musk falou que eu estou aqui, buscando contextualizar para você também. Beleza? Então, fala para mim, cara. Se inscreve no canal, deixa o seu like e fala para mim, o que você acha disso, dessa resistência à dor? É algo real que você passa na sua vida? Você, de repente, está estudando há dois, três anos aí? Você teve que desenvolver isso na sua vida? Ou não? Então, explica aí para mim, tá? Para a gente poder compartilhar informações aí nos comentários. Beleza? Um abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.